Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan Nakamura e olha, um episódio mais do que especial. Fui convidado para participar do Rally da Pesca, tá? É a segunda edição que vai acontecer no Rio Cristali, no Araguaia. Olha só a quantidade de equipamento que tá aqui em cima da mesa. Tem aqui na frente também, ó, um monte de equipamento, minhas caixas de iscas, aqui é alicate, tô levando algumas boias também pra fazer alguma montagem, isca soft pra caramba. Por que que acontece? Esse campeonato, ele tem uma pontuação diferente, né? Não é só um peixe. Por exemplo, normalmente vai lá, só Tucunaré. Não. São várias espécies diferentes, inclusive, vou pedir pra deixar a tabela aqui do lado. O que que acontece? Dá uma olhada nessa tabela. Tem várias espécies de peixes, né? E tamanhos também mínimos pra poder pontuar. Então, a gente tem que pegar, né, esses peixes. Lógico, durante a pescaria eu vou explicando mais detalhes, mas basicamente isso. Você também pode observar que cada espécie tem pontuação diferente e eu já montei uma estratégia. Tô montando agora, mostrar aqui os equipamentos. Montei alguns equipamentos bem específicos pra capturar, né? Assim, otimizar a chance de nado de algumas iscas, arremessos e tudo mais. Então, aqui são alguns conjuntos que eu imagino que irei usar. Vara reserva pra caramba, desde vara que vai me auxiliar a arremessar iscas menores, né? Como também maiores, que tem umas aqui. Porque a gente tem que ir preparado, gente. Bate uma frente fria, alguma coisa, a gente precisa estar preparado, né? Pra iscas menores, às vezes, pra fazer a produtividade acontecer. Ó, pra vocês terem uma ideia, até algumas iscas da Jacal que peguei aqui. É, tô indo bem preparado mesmo. Vou mostrar aqui alguns estojos, ó. Uns ferrinhos, os jumping jig, porque tem curvina, né? E a gente sabe que elas gostam de ficar no fundo. Isca da Lucky aqui que não falta. Tem pra caramba, até na camarão eu tô levando. Então, assim, equipamento tá bem preparado. Agora vamos lá, porque vai ser legal, gente. Então, quero mostrar o máximo que puder aí do campeonato, né? Desse evento maravilhoso. Porque vai ter gente do Japão, Singapura, Malásia, Indonésia. Então, gente, só pescador bala mesmo. Não vai ser fácil, mas a gente vai usar o nosso conhecimento, né? Aqui de pescar no Brasil, né? Eles não têm as espécies que tem aqui lá. Então, isso eu acho que é uma grande vantagem pra nós brasileiros. Então, vamos pra cima. Acredito que vai ser muito, muito bacana. Né? Tá brincando? O stick aqui. Quebrando a cabeça que o mundo me amava. Até é, Cris? Até é, Cris? Ai, Gê, Gê. Ah, você quer filmar? Segura aqui. Isso. Olha você aqui. Olha você aqui. Vai ir na mala de mão. Bom dia. Olha agora, são 5 horas, nem 5 horas da manhã. Já estamos aqui no aeroporto. Tá eu e o Marquinhos, meu sogro. Também importador das linhas YGK, X-Prade, da Majorcraft. Tem uma importadora aí que só tem as coisas boas do Japão. E daqui a pouquinho estamos saindo, hein? Nosso portão ali, ó, 17. Somando cafezinho aqui. Daqui a pouquinho partiu Goiânia pra abertura do Rally. Aí vou mostrando pra vocês aí todos os detalhes. Acabei de chegar aqui em Goiânia. Olha quem já encontrei aqui no hotel. E aí, Renan? O Márcio Serra aí, ansioso. Certo. Pra caramba. É, o Márcio é um dos competidores aqui que vai estar no Rally e representando o Brasil. Muito legal, hein? Vou dar um suporte só pro Renan, porque a estrela tá aqui, né? Ah, imagina. Tem que ficar no Brasil, né, esse troféu aí. E ele já viu o pessoal do Japão, porque você tá aí desde ontem, né, Márcio? Tô, desde ontem. Eles estavam todos aqui agora pegando dicas, querendo saber como é que eu peço isso, como é que eu peço. E eu falei, sério? Só depois, só depois a gente vai falar. Só depois, agora não. Agora vamos lá bater o rango. Tem muita coisa ainda pra acontecer hoje. Vocês acham que eu só pesco, né? Olha aqui. Não só eu, mas todo mundo, ó. O Renan falou que tava com fome hoje. Olha só. Isso é louco. Bora pro rango, porque tem que tá com energia pro campeonato. Tá só. Tá só. Hummm. E a abertura do Rally, pessoal. Vai ser aqui no último andar aqui do hotel. Alguns dos competidores já estão aqui, olha só. Vai ter um fomes e bebes. Pessoal da organização do Japão tá aqui fora, ó. Tem bastante gente aqui. É isso aí. Mostrar um pouquinho aqui, ó. Da comida que vai ter. Só pra vocês passarem um pouco mais de vontade, ó. Alguns molhos. Comida de puteco. Uma mulher de nota bonita, cara, aqui, hein. É isso aí. O Márcio aqui. De novo. De novo. Mas é isso aí, gente. Vou mostrar aqui. Pessoal, ó. Então tudo aqui, ó. Vai ser relacionado ao Rally. Tô lá fora. O pessoal da organização. É isso aí, ó. O Yamamoto, os treinadores, o Marquinho, o meu sogro também, patrocinador do evento. Aqui alguns patrocinadores, ó. Ainda está começando. É bem bastidores mesmo. Vou filmando sempre que for possível. Aí pra vocês terem o máximo de informação do Rally. Vai ser sensacional. Tenho certeza disso. Olha só. Começou a chegar aqui, ó. As lendas. O Rata. Ele é um dos estapes principais de várias marcas do Japão. Tem o YouTube também. Só pra vocês terem uma ideia. Olha só os países que estão participando. Tá vendo? As bandeiras. Vamos torcer pra dar Brasil, gente. Vamos batalhar. Vamos pra cima. Vai ser muito bacana, hein. Fazendo check-out aqui no hotel. Agora temos sete horas de viagem aqui de ônibus. Olha só. Os velgianas estão aqui. Passando um frio em Goiás. Passando um frio em Goiás. Isso é novidade. Difícil acontecer isso aqui. E aqui o ônibus que a gente vai. Deixa eu mostrar pra vocês. O pessoal tá carregando. Sete horas, gente. De viagem. E é isso aí. Amanhã estaremos em São Miguel do Araguaia. Aí temos um evento lá dos 100 pequenos jornalistas que eu vou mostrar pra vocês ainda. Nem eu sei exatamente como é que vai ser. Aí no outro dia que a gente vai pra pousada. Vou mostrar tudinho. Partiu, gente. Saindo do hotel. Rumo a Luiz Alves aqui no ônibus. Olha só aqui os brasileiros. Os japoneses já estão entrando. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Bom, vamos desligar aqui. Porque vai sair e eu vou dormir. Partiu o Luiz Alves, gente. Primeira etapa aí da viagem. Bom dia. Chegando aqui em Luiz Alves. Me solto aqui. E olha que legal. Tinha deixado meu celular aqui, né? Aqui em cima. Ele resolveu cair lá no vão, lá pra baixo, velho. Eu não sei nem onde que ele foi parar. Deve estar lá junto com as bagagens. Começando bem, hein? Isso aí. Chegamos em São Miguel. Meu celular caiu lá de cima. Aqui. Vamos ver. Tá aqui. Tá aí? Aê, achou. Olha onde que tava. Não se cagou, hein? Obrigado. Só um pouquinho sujo. Rapaz, onde que o celular caiu? Tava aqui em cima. Tava em cima. Ele caiu no vãozinho. Não, não é mesmo. Aqui embaixo. Loucura, loucura. Caramba. Obrigado, né? De nada. Valeu. Obrigadão. É isso aí. Agora chegamos aqui no hotel. Vai ter um evento em breve. Pegou. Obrigadão. Vai ter um evento dos 100 pequenos jornalistas. Aí, vou mostrar pra vocês um pouquinho aí. Vamos lá. O pessoal tá todo... Todos aqui, ó. Chegando na Câmara Municipal, aqui de São Miguel do Araguaia. E agora é o encontro dos 100 pequenos jornalistas. Vamos lá. Olha só. Aqui dentro tá gostoso. Lá fora tá quente. Aqui dentro tá... Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde. Olha, já tem um pessoal esperando. Que legal. Renan Cacabura. Quem gosta de pescar, levanta a mão. Nós temos bastante pescadores aqui, hein? Muito legal, né? Eu queria falar pra vocês. E olha só. Quantos países estão aqui no Araguaia por conta de um evento, por conta do nosso Rio Araguaia. É incrível, né? A gente ver cinco países diferentes competindo. Por conta da nossa natureza. Eu achei lindo também a redação que vocês fizeram falando da preservação. Aposto que vocês estão ansiosos pra ganhar o smartphone. Agora quero saber aí quem é de vocês que vai tirar muita foto da Araguaia. Levanta a mão. Todo mundo vai tirar foto da Araguaia, né? Imagina vocês colocando isso na internet, conectando ao mundo. Mostrando a Araguaia pro Japão, pra Malásia, Singapura, da Tailândia. Vai ser magnífico. Porque eles vão querer vir aqui. Se você pensar, lá não tem esses peixes que tem na Araguaia. Não tem essa natureza tão linda. Então imagina vocês conectando o Araguaia ao mundo. Vai ser incrível. Eu tenho certeza que não só esses países, mas também Estados Unidos, México, vários outros países vão querer vir aqui. Isso daí, graças ao trabalho de vocês. colocando, divulgando toda essa natureza maravilhosa do Brasil. Então quero parabenizar a consciência de vocês que falaram sobre a proteção ambiental, né? Preservar o Araguaia. Então estão todos de parabéns. E em breve vocês vão estar bem equipados aí com o smartphone. Obrigado. Continuando a trajetória até a pousada. Olha, agora estamos em São Miguel do Araguaia. Agora vamos pra... É Luiz Alves, né? Luiz Alves. Aí de Luiz Alves a gente pega o barco pra chegar na pousada. O pessoal tá subindo aqui no... o gudão. Tem uma galera lá fora ainda. Vamos olhar pra ele aqui, ó. E é isso aí. Então, tivemos alguns compromissos aqui, agora estamos continuando a viagem. Daqui a pouquinho a gente pesca e amanhã começa pra valer mesmo. Então, vamos lá, vamos caprichar. Vamos lá. Estamos chegando, gente. Aqui já está no Rio Araguaia. Olha só que coisa linda. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu desci exatamente aqui. Tava bem mais seco, dessa vez tá mais alto no nível da água. Tanto é que aquele fundo ali nem tinha água. E é... é isso aí. Vai ser da hora, gente. Vai ser da hora. Porque a primeira vez que eu vim a água tava bem seca mesmo. Tava de... a mais assim, sabe? Quando começa a secar tanto também não é tão bom. E agora chegamos aqui no Rio Araguaia. Vamos lá. Daqui até chegar na pousada tem mais duas horinhas aí de barco. É... uma aventura. É longe, mas... é um lugar bonito. Vocês vão ver. Que liga! É muita coisa. Ainda estão descarregando. É que olhando aqui não parece tanto, mas aí você olha ali tem um monte ali pra trás ainda chegando bagagem. O pessoal tá tudo aqui. já embarcado. Olha só. O nosso primeira classe aqui, a gente aqui. E o do Russo ainda é mais primeira classe. Tem que ter tapetinho. É, olha lá. Opa! Opa! A vira toda vez que sai todo mundo. Aí, tá bravo aqui. Aí, aí, aí. Chegando aqui na pousada. Pessoal aí. Esse cara aqui. Vamos lá. É... Uma viagem longa, gente. Finalmente chegamos aqui aonde iremos pescar. Na Araguaia. Olha que lugar lindo. Paraíso, hein? Que da hora, né? Campeonato Internacional aqui no Araguaia. Um baita privilégio estar participando. Muito bacana. Olha o chefe! Tudo bom, Campeão? Tudo bem? E aí? Você é o Campeão, né? Não, o que é isso? Vou falar o negócio. Não dá pra puxar saco de mulher, não. A Lorena vai ficar em segundo lugar. A Lorena vai ficar em segundo lugar. Ah, a Lorena vai ficar em primeiro lugar? Ah! Tudo bem, irmão? É importante ficar no Brasil, né não, Lô? Com certeza. Vai dar Brasil. Vai dar Brasil, se Deus quiser. Feliz de tapetinho aqui. Vamos lá, gente. Foi, né? No quarto. As coisas tudo no jeito, ó. Equipamento, notebook para descarregar os vídeos. Meus equipamentos que eu vou levar já no comecinho aqui, ó. Vão ser esses daqui. O que acontece? Hoje é dia de treino, né? E por ser treino, ó. Techei minhas malas aqui, organizadas da forma que eu acho que vai ser rápido, né? Para eu conseguir pegar o que eu preciso. E agora vamos almoçar. Deixa eu apagar a luz aqui. Vamos almoçar. Acho que depois do almoço já está permitido para sair para pescar, ó. O pessoal está tudo lá dentro do refeitório. Está quente. E é o seguinte, está bom de peixe. A gente não saiu ainda, mas falaram que está bom de peixe. Está saindo todas as espécies, assim, está saindo bem até. E... Agora é ajustar aí, né? Ver o que a gente vai focar mais para fazer pontuação. Conversar bastante com o Gui, ouvir bastante, porque é isso que vai fazer a diferença. Olha só. O cara chega aqui e já destrói. Olha isso. Bora, Renan. Mostra aqui, ó. O almoço da pousada cristal. Isso aí. Vamos comer. O almoço da pousada cristal. O almoço da pousada cristal. O almoço da pousada cristal. Obrigado.